Boas, pessoal! Eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Canal Chrome. Sim, vocês ouviram-me bem. Canal Chrome. E desde já vou explicar o porquê de ter-me dado o nome de Futebol Cards Portugal para Canal Chrome. Pessoal, não é segredo nenhum que o meu canal estava morto. Estava e continua a estar morto, apesar que o feedback foi incrível. Nunca esperava. Depois de passar tanto tempo sem meter vídeos, eu ainda teria um feedback de quase mil views por vídeo. E desde já quero agradecer aos fiéis que estão desse lado, que vêm em sempre todos os vídeos, que me mandam mensagens para o Instagram a perguntar Gil para que não voltas, Gil para que muitas mais vídeos. E a todos vocês eu agradeço e ao mesmo tempo peço imensas desculpas. Peço desculpa porque vocês, quando eu metia três vídeos por semana, vocês estavam sempre lá. Vocês estavam sempre lá a deixar aquele like, aquele like gostoso, a deixar aquele comentário, que me deixava mesmo muito feliz. Mas infelizmente foi um ano difícil para mim. Tive problemas pessoais, tive problemas na minha vida, toda a gente os tem. E deixei-me ir um pouco abaixo, aqui no canal do YouTube. Que era, de certa maneira, reinventar o canal. Sempre falando de cromos, mas mudando, digamos, um pouco o conceito. Como vocês repararam, já não há intro. Porque eu acho que era algo que afastava muitas pessoas do canal. Quando abriu um vídeo e vinha alguma intro de 15 segundos, o pessoal vai fechar isto. E também me deu o nome, porque o canal cromo eu acho que é muito mais apelativo que o Futebol é colocar-se em Portugal. Se uma pessoa, por exemplo, no Brasil, apesar que no Brasil não se diz cromo, mas eles sabem que cromo quer dizer figurinha, porque eles dizem figurinha. Mas quando eles veem o nome de Portugal, se calhar já fica um pouco reticente, já fica um pouco pé atrás. E mesmo que seja um internacional qualquer, alemão, espanhol, fica um pouco retraído. E assim será uma maneira de atirir mais público ao canal. Apesar de, mesmo sendo estrangeiro, não perceber a língua, o que está aqui é cromos. Sai no país deles. E por isso, e também penso que seja uma maneira mais fácil de atirir pessoas aqui ao canal e de aumentar o número de inscritos, que também é seu objetivo, não é, pessoal? Poder atirir o melhor número de pessoas para esta paixão, este amor que é o colecionismo de cromos neste caso de futebol. Antes de mais, então, quero-vos pedir uma grande ajuda, que é o vosso apoio. E o vosso apoio é demonstrado com likes. É a vossa maneira que vocês podem retribuir, digamos aqui, agradecer de trazer vídeos para vocês. Que agora vai ser pelo menos um vídeo por semana. Pelo menos um vídeo por semana, quando chegar à altura do Mundial 2018, irá haver mais vídeos frequentemente. Mas, então, quero pedir o vosso apoio, deixar aquele like gostoso, e bater aí em cima, não custa nada, pessoal. Não me custa mesmo nada. E também ativar o sininho. Vocês já sabem que o YouTube, desde sempre, está a se lixar para os meus vídeos, para os vídeos dos YouTubers mais pequenininhos. Por isso, dê-me na sineta, que é para ativar os vídeos. Também, não desenhar o Instagram. O Instagram está sempre lá, conteúdo todos os dias. Chrome media todos os dias. Por isso, sigam lá, o link está aqui em baixo. Canal Chrome, muito fácil. Bem, pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Review de Mundial de 2010. Por isso, sem perder muito mais tempo, vamos passar para o vídeo. Muito bem, pessoal. Cá estamos nós aqui no nosso Stamines, em aqui, o Caderneta. A minha cara não está aqui porque iria estar a tapar parte da Caderneta. Por isso, não. Fiquem confusos. Continuo a ser eu aqui a falar deste lado. E temos então aqui o álbum do Mundial de 2010. Álbum que foi organizado pela África do Sul. Temos aqui a capa, a capa que, honestamente, eu gostei muito, muito mesmo. O álbum em si, também gostei, apesar de não ser o meu preferido. Bem, temos aqui então o logótipo aqui de South Africa 2010. Aqui, o álbum licenciado pela Panini, ou o álbum oficial da Panini. E temos aqui as 32 bandeiras das seleções apuradas para este Mundial, que foi ganho, então, pela Espanha. Muito bem, pessoal. Temos então aqui a introdução. Vocês já sabem, temos aqui vários países em várias línguas. Depois, começamos aqui então com o cromo da Coucha Toy, aquele cromo típico que praticamente aparece em todas as coleções. Temos aqui o cromo do Fair Play. Mundial, a taça. Outra vez o logotipo. Aqui, mais uma parte aqui do logotipo. A bola, a Jabulani, que tanta malta disse que era uma valente bosta. Bem, passar aqui então aqui para a frente. Temos aqui uma página dedicada a estádios. Estádios que, sinceramente, nem todos para mim eram bonitos. Por isso, eu gostava muito, muito deste estelho aqui, que era o estelho de Durban. E gostava muito aqui do Joanesburgo, onde foi a final, se não estou em erro. Depois, temos aqui este póster, que era Kennako, Celebrate Africa's Humanity. Aqui o póster oficial. Temos aqui o continente africano com uma cara. E depois temos aqui, então, a mascote, que por acaso era muito fixe, o Zakumi. E se não estou em erro, até houve desenhos animados sobre isto. Acho que foi um dos eventos da FIFA mais aproveitados a nível televisivo. Pronto, vocês já sabem, cromos estádios, numa caderneta do Mundial, é obrigatório para a Nini. Por favor, o Mundial de 2018 tem que trazer. Faz aqui uma publicidade. E começamos aqui pela equipa organizadora. Saudáfrica. África do Sul. Eu não vou dar aqui um destaque a estas coisas mais pequenas, apenas aos grandes jogadores. E, a certos momentos, tenham sido importantes neste Mundial na África do Sul. Fica ligado neste Mundial por ter marcado o primeiro golo desta competição, que foi marcado por este senhor aqui, o Tshabalala, contra o México. Se vocês estão bem lembrados. Temos aqui, Benny McCarthy, que passou o futebol português. E, claro, o Steven Pienaar. Um jogador mais reconhecido, talvez, da seleção sul-africana. Isto é o grupo 4. Temos 4 equipas. Temos África do Sul, o México. O México, o México, que passou. Não, não passou nada a esta fase. Ou passou? Não estou a lembrar, pessoal. Passou, passou. Passou o México e o Uruguai. A França é que ficou fora do caminho. O que é o Mundial Lean que eles fizeram? Rafa Marques, claro. Tshay Rithrananias, que ainda jogava no Chivas. Guadalajara. Carlos Vela. Giovanni dos Santos. Ochoa, que fez um Mundial a seguir, muito bom Mundial de 2014. Uruguai, que seria a 4ª classificada neste Mundial e já apresentava grandes nomes. Aliás, tem aqui o melhor jogador da competição, Diego Forlan, que na altura jogava no Atlético Madrid. Depois temos aqui Luís Suárez, Erickson Cavani. Temos aqui Loco Abreu, Sebastiano Abreu. Álvaro Pereira jogava no Porto. Cristian López jogava no Porto. Maxi ainda no Winfica. Diego Lugano. Diego Godin. Cassas. Futechila. Eu futechila. O Moseleira. Era, sem dúvida, uma grande... Era e é uma grande seleção. É uma seleção que pode sempre surpreender em Mundiais e em grandes competições. França, talvez a maior das ilusões deste Mundial, não tanto por ter se eliminado, mas pelo que fizeram, pela greve que eles fizeram durante o Mundial de 2010. Se vocês estão bem lembrados, o treinador Ramon Domenech teve, digamos, um confronto, um conflito com vários jogadores. Aliás, que levou, então, até ao abandono de Nicolas Anelka da concentração da França. Relembrar também que a França se qualificou num playoff polémico contra a Irlanda, em que Thierry Henry, com uma mãozinha marota, jogou a bola para o William Galas ter marcado o golo que daria a qualificação à França. A ver quem é que está aqui. Então, Thierry Henry, um jovem benzemado de 22 anos. Franck Ribeirry. A promessa, na altura, que era Korkouf, que não se confirmou. Éric Abidal, Lohry. Bacari Sainá, Patrick Serval, Alessandra Diarrat, Tualan, era sendo uma equipa com aspirações para ir mais longe. Grupo B, Argentina, que apresentou um bom futebol, mas que viria a ser dizimada pela Alemanha por 4-0. A Argentina que era liderada por, nada mais, nada menos, por Diego Armando Maradona. Temos aqui ainda caras que estão presentes na seleção argentina neste momento, como o Otameni, ainda convocado. Temos Mascherano, que deverá ser o seu último Mundial. Di Maria, Higuaín, Agüero, Messi e depois temos aqui os dois já retirados. Milito, Verone, Samuel, Ainza, Zanetti. Sem dúvida, uma seleção que joga muito. Eu gosto muito de jogar que é a seleção argentina liderada por este homem, Lionel Messi. Um dos melhores do mundo. Nigéria, que não fez um grande Mundial. Temos aqui alguns nomes. Temos Cano, eterno Cano. O Iacubo, onde é que ele está? John Obimichael, Uche, Oden Binji, Obafemi Martins, Tayo, Vincent Aniema. Mas são alguns bons jogadores. Passamos aqui para a Coreia do Sul, onde temos aqui o jogador mais em destaque que é Park Ji-sung. Já retirado do antigo jogador do Manchester United. Depois temos aqui o jogador que passou pelo Bolton Wanderers, o Lee Choo Young. E onde é que ele está? O jogador que passou pelo Borussia Dortmund. Isto é ele. Lee Jung-Pio. A Grécia, na altura, liderada sempre por Fernando Santos. Ver quem está aqui presente. Jogadores que já passaram por equipas portuguesas. Temos então Seitaridis, que passou pelo Futebol Clube do Porto. Temos Katsuranis Karagunis, que passaram pelo Benfica. Inglaterra também foi uma desilusão neste Mundial. Temos aqui David Beckham, que não foi convocado para este Mundial, mas como vocês já sabem, a Panini faz sempre uma pré-convocatória dos jogadores antes da convocatória real. Temos aqui então David Beckham, temos Frank Lampard, Steven Gerrard, Gareth Berry, Theo Alcott, Wayne Rooney, Peter Crouch, David James, John Terry, sempre com grandes nomes, mas que ficou pelo caminho muito cedo. Estados Unidos, Estados Unidos aqui com alguns nomes já reconhecidos a nível continental. Temos Tim Howard, Onyéu, que passou pelo futebol português pelo Sporting, Malcolm Bradley, que passou pela Roma, Gladbach, Kievo Verona, Clint Dempsey, Demarcus Beasley, claro, Lennon Donovan, Josie Altidor, sem dúvida jogadores reconhecidos, e certamente vocês conhecerão aí desse lado. A Argélia, onde tínhamos também uma seleção que não estava presente há muitos anos no Mundial, e quem é que tivemos aqui presente, reconhecido? Pois, aqui acho que temos apenas o Yebda, o Yebda que na altura jogava no Portsmouth, mas já tinha tido uma passagem pela Benfica, e temos aqui o Rafik Alisha, que jogava no Nacional da Madeira. Temos onde? Temos aqui mais alguém conhecido ou não? Temos aqui o Ziani, que jogava no Marseille, e temos o Ghezal. E não temos assim mais grandes jogadores que vocês poderão reconhecer, ou que eu até mesmo possa reconhecer. Eslovénia, temos aqui um jogador que na altura jogava em Portugal, que era o Petknik. Samir Andinovic, agora a redes agora do Intermilão, na altura na Udinese. Temos aqui o Karine, que na altura foi uma promessa do futebol europeu, jogando no Intermilão. Walter Birsa, e não temos assim muito mais. A Alemanha, que deveria ser a terceira classificada deste Mundial. A Alemanha sempre com grande seleção. Temos aqui, por exemplo, Filipe Lamertzakar Balak, que não viria-se convocado por uma lesão causada por o Kevin Prince-Batenk, na final da taça de Inglaterra, entre o Portsmouth e o Chelsea. Na altura, até quem ele era o número 3 da seleção, e até hoje o número 3 da seleção alemã, é o Thomas Muller. Schweinsteiger, Mesut Ozil, Kloos, Padolski e Mario Gomez. Austrália. A seleção sempre presente nestes últimos mundiais. Vai estar presente também agora em 2018. Liderada por Tim Cahill. Temos aqui Eric Ewell, na altura um grandíssimo jogador. Já na sua fase de crescente da carreira. Marcos Vazer, agora a ver, que passou muitos anos na Premier League. Sérvia, que foi um pouco agridoce neste Mundial. Uma Sérvia sempre com grandes nomes, como vocês podem ver. Temos aqui Nemanja, Vidic, Ivanovic, Kolarov, Subotic, Kuzmanovic, Stankovic, Krasic. Tínhamos aqui mais o Jovanovic, que na altura foi para o Liverpool. E esta seleção apenas ganhou um jogo e foi contra a Alemanha. Perdeu contra o Gana e perdeu contra a Austrália. O futebol tem estas coisas, coisas estranhas, não é? E ficaram muito cedo fora deste Mundial de 2010. Temos aqui o Gana. Onde temos aqui alguns jogadores conhecidos. Vocês certamente conhecerão. Michael Essien, Montari, Asamozder, Juventus, Asamozguian, que falha aquele penalti contra o Uruguai, que daria a qualificação para a inédita meio-final de uma equipa africana. Até hoje é o limite de uma equipa africana. Foi o Gana em 2010 e os Camarões em 1990. Holanda, que viria a participar nesta final, seria a vice-campeã mundial pela terceira vez. A seleção já tem três finais de campeonato no mundo. Em 74, em 78 e em 2010. Foi, sem dúvida, na seleção que jogou muito à bola neste Mundial de 2010, que foi liderada por este homem, Snyder. Que na altura até exigiram a bola de hoje para Snyder. E eu, pessoalmente, concordo. Concordo, porque Snyder ganhou a Champions com o Inter, ganhou tudo pelo Inter, e foi esta final, levando-o às costas. Temos também Arjen Robben, Van Persie, Untelar, De Jong, Van Bommel, sem dúvida, com muito talento. Dinamarca. Dinamarca, que sinceramente não me lembro que figura é que fez neste Mundial, mas não dá ter sido muito mau, nem muito bom. Temos então aqui Daniel Agger. Temos mais quem é embaixo, Yondal Thomason, o Lorde Bandner. Christian Paulson. Dinamarca que neste ano de 2018 é uma sensação que eu espero uma surpresa, liderada por Christian Eickson, grandíssimo jogador do Tottenham. O Japão. Aqui já com alguns jogadores que vocês reconhecerão, temos Nagatomo, Keizuke Onda, Asebe, Nakamura, Okazaki, este aqui era o Nakamura, este aqui é o reconhecido do Nakamura, porém acaba aqueles livros espectaculares no Celtic. Este é o Okazaki, que está no Leicester, muito novinho na altura, 24 anos, e pronto, estes dois também são reconhecidos, e este aqui está o Uchida, e o Uchida, que depois foi para o Schalke 04. Camarões, sempre também com bons nomes, qualquer seleção tem bons nomes, não é pessoal, mas os Camarões têm aqui grandíssimos jogadores, Rigoberto Song, Jeremy, Nukulo, Asue Koto, Alexandre Song, tínhamos um Emmanuel, que na altura jogava a bola, estava a jogar muito a bola no Betis, Samuel Eto'o, Ebo, mas foi uma seleção que ficou pela fase de grupos. Itália, grande ilusão também neste Mundial, ficou pela fase de grupos, era na altura a campeã em título, Buffon, Cannavaro, Chiellini, Zambrota, Di Natale, Camaronesi, Marquise, o Piro, o Gatuzzi, o De Rose, o que é que se passou? Não se sabe. Paraguai, Paraguai que passou esta fase de grupos e perdeu contra a Espanha, nos penaltis, não estou em erro, foram nos penaltis que perderam, ou sei que o Cardoso foi um penalti, agora não tenho certeza se foi contra a Espanha, temos aqui no Kiko, Oscar Cardoso, Valdez, e Roque Santa Cruz, pronto, não tenham de dizer assim, grandes homens nos apontar nessa seleção paraguaia, Nova Zelândia, Nova Zelândia que não tem mesmo nada, mas que neste Mundial, cometeu a proeza de sair sem nenhuma derrota e sem uma vitória, 3 jogos, 3 empates, não se podia perder muito mais. Eslováquia que fica recordada pela vitória, aquele grandíssimo jogo, frente à Itália que ganha 3-2, temos aqui o homem que ainda hoje é o líder da seleção, que é Marek Amsik, o Brasil, o Brasil também foi uma pequena delusão, passou a fase de grupos, fomos aqui então ao grupo G, que é também o grupo Portugal, o Brasil passou então a fase de grupos, como menor ou menor título do lado, e depois viria a perder nos quartos final, frente à Holanda, relembrar, temos aqui Ronaldinho, que já não foi convocado para este Mundial, Rubinho, Nilmar, Adriano, Kaká, Flito Melo, Elano, Daniel Alves, Maicon, Luizão, Lúcio, Júlio, etc. É uma seleção boa, mas não se pode comprar a outra seleção, que o Brasil já teve no passado, e que agora também tem no presente. Coreia do Norte, que também fica na memória por ter perdido 7-0 contra Portugal, Costa Mrafin, também sempre com bons nomes, diria Drogba, Kalu, Gervinho, Romaric, Zocora, Yatoré, Kolo Tore, seleção africana, talvez na altura a mais forte, condomínio africano. E passamos então aqui para Portugal, Portugal que, na fase de grupos, empatou dois jogos, contra o Brasil e contra a Costa Mrafin, e ganha aquele jogo 7-0, se não estão a ir continuar a ser a maior vitória em mundiais. Temos então aqui, Ricardo Carvalho, que na altura não foi convocado, se não estão a ir, ou foi? Ficou convocado ou não foi? Não, ele não foi convocado para o Euro 2012. Mas pronto, Ricardo Carvalho, Eduardo, Bruno Alves, Pepe, Bozingo, Paulo Ferreira, Tiago, Duda, Meireles, João Moutinho, Miguel Veloso, Deco, Nani, Simão, Cristiano Ronaldo, Lietzan, naturalizado português, e Hugo Almeida. Foi um mundial que a gente foi na pela Espanha, no final final 1-0, um jogo sem muita história, não jogámos muito bem, e a Espanha, numa das poucas ocasiões, fez o golo. A Espanha, campeã, que viria a ganhar o campeonato do mundo, frente, na final, temos então aqui, Iker Casillas, Puiol, Piquet, Sérgio Ramos, Albiol, Capo de Vila, Arbeloa, Sérgio Busquete, Marcos Senna, Xavi, Xavi Alonso, Rezo Navas, Fabregas, Iniesta, que viria a marcar o golo, o golo que daria a vitória à Espanha, David Silva, David Villa e Fernando Torres, numa seleção do caraças. Suíça, que impôs a única derrota à Espanha, neste Mundial, 1-0, no primeiro jogo da fase de grupos. Derdiog, que foi o homem que marcou o gol, aqui está ele. Temos aqui as Honduras, sempre grandes jogadores, sempre grandes jogadores, que é sempre o jogador que eu refiro, porque jogou a Inglaterra no Tottenham. E vamos aqui para a última seleção, que era a seleção do Chile. A seleção do Chile, já com alguns nomes reconhecidos, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Carmona, Gonzales, Mati Fernandes, Gary Medel, Maurício Isla, e Cláudio Bravo, obviamente. Pronto, isto aqui, então terminamos aqui a coleção, mas ainda temos aqui uma coisinha, que foram, então, os updates, deste Mundial. Vou passar rapidamente, vou dar aqui um pequeno destaque, então, aos jogadores que foram convocados, posteriormente, para o Mundial de Campanha, e fez a versão de update. Temos aqui, Tony Kroos e Sami Khadira, Gbil Cissé, Cristiano Maggio, Ramirez, Javier Pastore, Pedro Mendes, Dani, Kevin Pryce, Botank, Manuel Neuer, Thomas Müller, Jörg But, James Milner, Carragher, Bonucci, Valbuena, Burdiço, Bolatti, Julio Batista, Grafici, o Miguel, Jesus, que gordo, Jesus, mano, Christian Eriksson, que vai ser, certamente, a figura desta Dinamarca, no Mundial 2018, e é isto, pessoal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, deste Revival, deste Review, deste Throwback, deste Mundial de 2010, deixem também nos comentários, quem fez esta coleção, e qual é o próximo Mundial, que vocês querem ver, ser revisto, aqui no canal. Por isso, pessoal, um grande abraço para vocês, todos que estão a esse lado, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya!